Para baixo aqui, aí estamos aqui tentando, eu estava ajeitando umas coisinhas aqui, deixei a varinha no descanso, para juntar no lambari aqui, só no fisgou, porque eu não estava com a vara na mão, né? E certamente pegou só no lambari. Mas daqui a pouquinho tem um peixinho para vocês verem, se Deus quiser. Vou botar aqui, vou ver isso aí. Olha o primeiro aqui, hein? Está certo. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com o Miguel Alves. Está bom. Depois nós vamos mandar uns abração para a família, guarda aí. Exatamente, isso aí. Esse aí daqui aos dias já vai virar. Isso, segurou firme eles aí. Acabou, meu velho. Acabou. Depois nós podemos fazer um cardo com eles tudo, mas nós vamos... Quando a gente começar a pescar com massa branca, você sabe o que eu tenho que pegar? Só que esse aqui é o peixe ideal que o pai gosta. Eu adoro esse aqui, cara. Olha que idosinho, estragou um pedacinho da carninha dele. Aí, volta para a vida. É só, é cuidado na hora dele sair aí. Joga ele, joga ele. Não solta assim, não. É, isso. É isso aí. Se você soltar ele para não nadar, ele gata a tua mão. O João Roberto acabou de pegar aqui um peixão. Agora nós temos que ir embora porque a chuva está aqui nos expulsando, mas está batendo peixe. Né? Virandão, velho, está aí. E a gente, para não ficar molhado aqui, a gente vai seguir lá para o rancho agora. Fazer um almocinho. A parte da tarde aí a gente volta. É, eu não queria desanimar não, mas a gente tem que ir na sede. Está pronto o almoço, hein? Então aí eu já vou começar. Eu estou vendo correndo se hoje está de casa. Eu vou dar uma cesteada. Uma cesteada é rápida, né? Ele ia andar de cavalo. Duas, três horas, mais ou menos. Aí sim. Eu ia para casa. Eu dormia quatro horas, cinco horas, pode jogar banho, irmão. Por isso que eu escolhi você, para poder receber o piloto. E que hora que a gente levanta? Ah, nove da hora da madrugada. Mesmo que o sol não saiu ainda, você vê que o sol não saiu até agora. E nós levantamos, né? Desanimado. O peixe. Tanto vai durar, ele vai calar. Já estava com o cavalo aliado, já. Para poder ir. Começou a chuva daí. Ali daí começou a chover. Fez um friozinho. Mas amanhã eu vou. Um cortinho daquele do permeão, para lá? Ah, é boa mesmo, senhor Luiz. Boa, né? Não sei. O que faz lá? Vou pegar uma cebolinha dessa. Tem uma cebolinha? Vou? Vai lá, Tchê. Já vou lá. Vou tomar cervejinha aqui, para ser legal. Vou pegar uma farinha. Dá um cortinho, Fredão, o que você acha? Vou pegar uma cebolinha aqui. Tá certo. Uma cebolinha boa, dá uma lápiga. Tá certo fazer um cortinho ali, aquele vermelho. Quer? Mas tem que cortar o... Tira o lacre dele. O amigo nosso tem uma farinha. O da Beira do Rio. Ele meteu farinha no prato e não era farinha, era sal. Mas é o vermelhão, esse aí. Ah, do Fred, a turma do Fred estava lá. Nossa, o papai é gogoçal. Puta, e era pouquinha comida para muita gente. Ele tem que jogar fora aqueles pratos de comida. Um japonês, um japonês? Quem que era? Não, foi o Adriano, lá de... Eu não lembro quem que era. Ele pegou a farinha. Não era... Era salto enterado, ele pensou que era farinha. Ah, que ele sabe que o Miguel tem. E jogou em cima. Aí, cabezinho está bom, hein? E eu também fui nela. O meu irmão fez um pirão, um pirão não, uma moqueca, outro dia. E o Vergani falou assim... Belo, você estragou a moqueca, sargou. O Belo falou assim, é impossível sargar. Porque eu... Lá do nosso, é um japonês que trouxe. Está bom, sim, mesmo. Aí, beleza. No outro dia, eu fui comer aquele coisa... Farinha grofa. É, aquele coisa de novo, ele falou assim... Você viu como essa linguiça está com gosto? Não é uma farinha. Ah, o Miguel tem farinha? Você já fez a compra, não lembra de farinha? Tem, tá aqui. Eu já... O Fred, nós vamos... O cara falou aqui, ó. Eu falei que você está... Ele jogou em cima do pirão aqui, lá. Você deve acabar, meu irmão. Olha lá, bom filho. O primeiro, o primeiro vem com esse negócio de tarde com costela. Aí, vocês ficam de olho que vai levar alguma coisa. Aí, nesse ali, eu vou tomar um golinho. Mas eu estava cuidando. Olha só, o que está aqui. O que você distraiu? Você vazou já. Mas é a gangue? Eu vi que você estava cansado. Foi o patrão que disfarçou o seio. A hora que eu vi que o Miguel estava preocupado com o joelho dele ali, foi de meia hora. Agora é a hora. Agora é nunca. Não sei se é verdade. É porque fica mais bonito, isso é um prato. É, vai fazer propaganda. Tem muito aí, bebês tudo aí. Aí, de noite, sabe o que mais faz? A gente põe uma lanterna aqui, ficou a mais linda do mundo. Com a lanterna. Quer ver que você colocou ela piscando? Rapaz, olha isso. É uma viadice do caralho. Tchê Mazvenok está indo, chegando. Vamos ficar um dia ou dois lá em casa. E quando eu vier para cá, para a patrulha passeando, eu vou passar lá pela tua casa. Olha lá para conhecer. A hora do choro, Miguel. A hora do choro, Miguel. Pior que é choro mesmo. É. Pior que é um caminhão cheio de pedra. E tome. E tome. Falou, Miguel. Olha, meu mamãe. Fica com Deus. Obrigado. Boa pesca. Obrigado. E vê se ensina o nosso amigo aí a pegar uns armau. Não, não. Porque ele quer pegar armau. O armau é imprescindível. Não, não. Ele quer pegar o armau. Quer perder a vida. É só o Miguel, os bolinhos de vissão. Só um beijão na boca. Só um beijão na boca. Vai enganar ele, hein? Vai enganar ele. Olha a mão do Miguel aqui, ó. Olha como é que está a mão do Miguel. Trabalhando aqui na ceba. Trabalhando para fazer a isca certa. A isca certa. Aqui o negócio é top. Tome. Tome. Ó positivo. Ó positivo. É mesmo? Ô, Tchê. Dois dias lá. Aí cê vai ver como é que... Naquele tabladinho, sei lá. Sabe o que vai acontecer lá, Miguel? Vai ver a varinha cheia. Diz que ele vai atrás de uns pacu. E ó, com o quê? Tome. 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 Isso pega. Tome. E a outra vara? Tome. E as outras duas? No pé. E as outras duas? Você vai ver que vai virar uma bagunça história. Vai. Pois é, gente. Isso aí era um pescador que estava contando a história para eles aí. Fiz gol com um, pôs, fiz gol com o tamal. Depois pôs debaixo de subaco. Fiz gol com a outra. Mas a fisgada como que era, Miguel? Hã? A fisgada como que era? Tem que falar. Tome. Ô, Miguel. Quatro pacu. Ao mesmo de quatro pacu e um piaussu desse tamanho ao mesmo tempo. Caraca, velho. Quatro pacu. Uma vara de baixo do vaca, enrolava, trocava outro, enrolava de novo. Inclusive, ele vai fazer um cursinho. Vai fazer um cursinho intensivo aqui daqui a uns dias. Cê tá, é doido, rapaz. Vai fazer um cursinho intensivo. E como mentir direito. Ah, sim, sim. Como mentir direito. É, porque tá bem mal mentido dessa vez. É, e me lê. Essa é branca mesmo. Tem que gravar aí que eu quero saber como é que é essa linguiça com gosto de contra filé. Ah, é, nós temos essa demanda aí, viu, gente? Lá de conta. Vamos fazer o seguinte, essa briga eu vou deixar pra vocês resolverem aí que nós estamos embora. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quando eu estiver por aqui, já sabe, né? Não, 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 não. Claro, não. Se você vai vir a hora que quiser aqui, depois você vai sobrar aqui pra mim. Obrigado, obrigado. O senhor vai sobrar pra mim. Tá liberado aí o dia que vocês quiserem aí. Obrigado, obrigado. É mais, sim. Ah, você passa lá o dia que você vim. Eu passo sim, vou levar minha esposa lá para. É, certo, na volta lá passa lá pra tomar um café. É, gente. O Fred, o Gauchinho e o Emerson foram lá pro rio. O Enoque mais o Tchê foram embora. Eu tava aqui ajeitando umas massinhas, umas coisas. Uma massa louca. Pra depois tentar umas curimbas lá, mesmo com essa água suja. Mas o tempinho tá assim, ó. Chuva. E como o João, o João Roberto, ele é uma pessoa tranquila, de boa, falou, não, vamos pro rio não, você tá doido. Tempinho de chuva aí, ó. Ficar aqui. Tá lá na barraquinha, curtindo a barraquinha lá. Né? E eu que não sou bobo, meus amigos, também vou pegar aquela... Ruma aquela barraquinha ali, ligar um ventiladorzinho lá e, ó. Dá uma descansadinha, né? Porque cansa. Queira ou não queira, cansa. Já é que tu sei. Né? Mas é isso aí. Tá bem complicado a pescaria. Mas vai sair um peixinho aí, né? Se Deus quiser. Fazer um caldinho de noite, né? Aquela alegria de sempre. Vai ficar aí o Fred. Amanhã o Fred tem que ir embora. Mas por enquanto é o Fred, o Hermes, o Gostinho, eu e o seu João Roberto. Vai lá, Fredão. Pega um pratão aí, vai lá. Amiguel, posso degustar? Chega lá, meu amigo. Já pode apagar aquele fogo ali. Aqui? É, aí, aí mesmo. Isso, pode apagar. Esse? É, isso. O outro também. Isso. Beleza. O que que tem aqui? Aqui tem um arrozinho. Vê do outro lado aí o que que tem. Peraí, peraí, peraí. Vamos chegar a taca aqui. Vamos ver. 58. Ah, pô. Você tem 58. Não entra não. Sem instrução. Sem instrução. E aí, meu amigo? Ah, tá mais ou menos, né? Mas eu vou falar pra você. Terça-feira brava. Terça-feira brava, hein, Miguel? Aí, olha só. Toda terça-feira é assim, gente? Toda terça-feira é assim. É assim? Sim. É terça-feira do peixe em molho? Entendeu? Terça-feira é meio ruim aqui, mas depois melhora, melhora. É terça-feira. Ah, é? É pra celebrar a chuva. Exatamente. Hoje nós passamos uma dificuldade na beira desse rio, né? Ixi, rapaz. Só tá difícil o negócio aqui, viu? Nego duro. Acho que eu vou ligar pra Guiê. Vou pedir o alvará pra mais uma semana. Mozão. Dois no dois na mão. Nossa. Mozão, se eu não pego dois na mão, Miguel. Nossa Senhora. Então, meus amigos, hoje à tarde nós não pescamos a chuvinha, meninos foram pro rio, mas adivinha o que que eles pegaram hoje? Vocês adivinham o que que eles pegam? Não vou falar nada. Aí eles tinham pego uns anos por cem, esses dias pra trás, deixaram aqui no freezer, fiz aquele ensopadão caprichado, chegaram tudo, já meio borracho aí, com fome, tá o peixinho, um arrozinho inugento aqui pra esses meus amigos. Quando essa lanterna esgota, ela demora mais de vinte e quatro horas pra carregar. Olha aqui, olha o cheiro, hein? Olha o cheiro, olha esse arrozinho, olha. Eita. Tá meio friozinho. Miguel, vou contar um negócio aqui. Mozão, se eu não passar protetor nele, olha aqui pra você ver como é que fica. A desgraceira com o mirando. Tudo vermelhinho e eu não passei hoje, rapaz. É, eu tô passando um duroquinho. Vermelhinho. Amanhã mata. Vermelhinho. Ó, peraí, peraí, pega a cor, você pega lá. Vou pegar aqui, ó. Isso aí não é de pegar peixe, cara. Esse cara tá entrando até dentro de mim, né, você entende? Peraí, deixa eu pegar aqui. Não, tem a colher aqui, ó. Olha só, gente, como que fica aqui quando tá formando pra chuva, que todo mundo já conhece, ó. O pessoal já me falou da lâmpada amarela, que é bom, né? Ainda vou acabar procurando essa lâmpada amarela pra ver se ela... É só você pintar aqui, ó. Mas eu vou te dizer, viu, essa... É, também, às vezes, né? Pintar de amarela, né? Aham. É isso aí. É isso aí, gente. Encerrando o dia hoje só com esse peixinho mesmo aqui. Valeu muito. Tem a sorte que ele esteve na mala. É isso aí. Não entra não, hein, Jesus. Isso, pega assim. Não entra não, sem instrução. Deixa um pouco pra mim aí, ô, bicho grosso. Só caldinho só. Olha, olha. Vai comer tudo aí. Vai deitar, apito. Eu que penso que é esse peixe tudinho. Eu que penso que é esse peixe tudinho, não posso comer, não? Não, tá bom já. Tá noida, tá gordinha já. Deus me livre. É isso aí, gente. É isso aí. Fumo. Acabou tudo. Os homens, acabou tudo. Olha aqui. Não tem mais nada. Olha aqui. Olha aqui. Gauchinho. Eu não. E equipe. Não, deixa eu te... Não, vou mostrar pra vocês se vocês não acreditam. Eu tenho que pegar rapidão antes que ele joga pro... Antes que ele joga fora. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. O que é isso? Olha aqui. Não, tá mal errado. Olha aqui. Às vezes eu tô provando se eu não gostei. É que é isso. Eu não gosto de peixe. Será que ele gosta de peixe? É só a cabeça. O quê? Só a cabeça aqui, velho. É só a cabeça, né? Não. 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 Quantas pessoas? Cinco pessoas passaram daqui? Hã? Ó, Miguel. Quantas pessoas comeu aí? Para. Vai com o Emerson. Eu não. Eu não. Fred. Tudo com o cancaço. Isso aqui é do Miguel. Isso aqui é do Miguel. Nem que pescar eu gosto. Hã? Rapaz do céu. Olha a diferença. Dá uma olhada. Olha aqui. Eu tenho que concordar com essa galera, hein? Fala pra mim. Não, o Miguel exagerou hoje. Não. Olha aqui. O senhor tá todo bom, né? O senhor comeu bem, não comeu? Talvez eu não faço um peixe desse jeito. Hã? Aqui, ó. De boa. Ó, ó, ó. Agora eu vou mostrar a mesa. Olha aqui. Nada. Zerado. Ó. Ó. De boa, né? Já jogou tudo no lixo já. Agora vamos lá ver. Ó, Miguel. Tudo bem, Miguel? Oi. Hã? Hum. Hã? A cabeça do peixe me pede. Não. Dá uma olhadinha. Agora vamos aqui. Peraí, peraí. Olha aqui. Olha aqui. Olha a mãozinha. Mostra a mãozinha. Deixa eu ver. O que que é isso? Deus me livre. Ô, Miguel. Tô com medo de me lambuzar. É. Me mata de vergonha. Rapaz. É não, Miguel. Realmente. Você vai cortar essa edição, hein? Ele vai, né? Ô, Miguel. Ele corta. Olha pra mim. Ele corta. Você não vai cortar essa edição. Você não vai cortar isso aqui, não. Corta, corta. Hã? Ele vai cortar. Ele vai cortar. Ele vai cortar. Ele vai pegar o peixe também. Como que é? Ó, gente. Passei a tarde inteira. O meu companheiro lá, o Zé Roberto, lavou todas as paneladas sujas. Tá, Roberto. Eu cortei peixe, fiz esse peixe caprichado pra eles e não posso comer uma cabecinha de peixe. Pode comer nas cabeças do peixe. Deixa eu ver teu mal. Olha. Puta merda. Pode comer nem um peixinho, né? Porque o povo fica com picuinha, né? Fica com picuinha. Tá errado, meu amigo. Nós passamos o dia inteirinho sem beber, tomando água. Uhum. A água mineral. Uhum. Deu milho. Porque a gente queria chegar aqui e desfrutar do peixe. Ó, o Miguel comeu tudo. Tá bom. Eu vou acreditar. Ó, pera, 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 pera um pouquinho. Ele, 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 ele recolheu. Ele recolheu no prato. Eu vi. Não deu nem tempo de eu mostrar pra vocês, pessoal. Quem gosta de comer cabeça de peixe sabe o quanto é bom. O Emerson não conhece cabeça de peixe. É, né, mas eu gosto, mas eu gosto, mas é mais ou menos pra fazer caldo. Esse ensopado é sem por água. Esse ensopado é sem por água. Ah, ficou muito bom. Fica o Miguel que quer porque ele quer chocar a cabeça. É? Ó, não entra não. Você é a instrução do profissional. Quando eu come assim, eu só sirvo mais uma vez. Eu vou lá. Não, não. O homem mata. Ô, Fred. O homem me mata de vergonha. Você vai fazer o quê, Miguel? Só servir mais uma vez, velho. É. Mas você é o terceiro que você vai pegar, pô? É, mas mais uma vez. Ah, entendeu. Ah, não. Beleza, vai lá. Ô, Fred. Oi, meu irmão. Se não tiver a instrução do profissional, não entra. Como que é, Gautinho? Se tiver a instrução do profissional, não entra não. Miguel, onde você vai? Eu vou atrás do C. Eu vou atrás do C. Vamos lá. Eu vou aqui. Não, não. Eu vou atrás do C. Não, não pode sair. Isso aí é inadmissível. Fred. Fala. Eu vou colocar esse oço aqui. Como que é? E assim, essa pimenta aí? Fred, quer que eu tome um banho hoje de novo, né? Olha lá o gauchinho. O gauchinho quer tomar banho. Um arrozinho, né, Fred? Um arrozinho, porque eles não podem comer sem arroz, né? Mas de novo? Entendeu? Eu gosto das por... Bom, isso aqui, ó. Eu tomei banho hoje já, pô. Mano, isso aqui. Eu não gosto das por... Por que, Miguel? Pode que eu tomei a panela. Aí, irmão. Aí, agora sim. O Miguel quer que... Coloca a luz aí pra ele pegar a parte de mim, ó. Ô, bicho veiaco, hein? Aí, ó. Isso aí, gente, ó. Agora eu vou comer peixe, porque eu comi só as cabeças, ó. Agora você vai pegar o néctar. Beleza? Deixa eu ver como que é aí. Vocês só bebem, velho. Só bebem. Dá sustância? Claro que dá. Dá uma dor no braço, segura a câmera, Miguel. É assim... Ô, dá uma dor no braço. Não é fácil ser cinegrafista. Não, 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 não. Não é, gente. Eu fiz um peixinho pra eles. Aqui. E tô aqui comendo, velho. Os caras não deixam eu comer sossegado. Não vou fazer mais peixe pra vocês hoje, não. Entendeu. Entendeu. Ó a pimentinha. Nunca mais eu não faço peixe pra eles hoje, gente. Quem pegou esses peixes? É. Quem pegou não interessa. Ah, moleque. Olha lá. Eu venho pra garantir. Esse aqui é maníaco. Mas tudo bem. Eu venho pra garantir. O Hermeson aqui é... Ele não tem... Deixa eu dar uma olhadinha na... Ô, Miguel. Posso dar uma olhadinha no retaio teu aqui? Ué. Tá ali, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Só um retaio. Jesus amado. Opa, desculpa. Olha quem jogou mais. Eu vi, eu vi. Olha lá. Mais um, mais um. Tá bom. E aí? Gente, tá muito bom. Tá uma delícia. Sem preconceito, ó. O que que tem de bom nesse peixe aí? Qual que é os peixes que tem... Qual que é os peixes hoje? Qual que é os peixes? É, joga o peixe em giripoca. Ah, aí é o cara, hein? Bom, hein? Pior que... Pior que... Onde mais, meu irmão? Ô, Miguel, mas aí a... E o pessoal gosta disso aí, né? Se você não desligar essa câmera... Ah. Eu não vou poder ir lá de novo, porque eu vou ficar constrangido, entendeu? Peraí que eu... A câmera sumiu aqui, Miguel. Isso é os bastidores que o Miguel já deu... Miguel, então tá bom. Ó. Converso tá bom? Converso tá bom? Tá bom. Você vai chegar lá pra cima hoje, não? Rapaz, nós que vai... Você também? Eu vou. Aí quer dizer que vocês vão largar nós aqui de novo. E ontem? E nós deixamos... Né? E nós aqui... Tomara, gente, que não tem energia lá naquela fazenda. Que internet não vai ter, não. Mas tomara que não tenha energia. Você dorme no calor de novo. De novo? Mais uma vez? Ontem ele soltou do facer, né? Dormi no ar, quando você chegou lá, não tinha energia. Tava relampagando, relampejando. Como que nós falamos, Miguel? Vocês vão ficar aqui na barraca. E não vai lá no ar-condicionado. Com quem, Gauchinho? E chegou lá, o que que aconteceu? Nada de energia. Lascou. Toma um tinho. Viu, mãe? Viu? Viu? Quem tomou, mãe? Não vai ter energia hoje lá de novo. Se Deus quiser. Tomara que não tenha energia. Não sai nem água no chuveiro. Não, eu tô com raiva de vocês, velho. O Gauchinho, o Gauchinho, era duas horas da manhã, e eu virei pra ele, ele deu uma roncadinha, eu peguei e fiz assim, velho, ó. Porquinho. Vai dormir, pitoco. Vou falar a verdade. Eu nunca vi morrer por chuveiro, você já viu? Não, 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 não. Isso não, isso não, é. Mas eu queria tomar banho, mas não tinha energia. Não era salírio. Tudo com a língua enrolada, gente. Tudo, ó. Tudo. Abelha picou na linha, todo mundo. Eu cheguei lá e tomei banho, Miguel. Mas, cara, o peixinho tá bom, não é só mudando de assunto, né? Não, mas tá uma delícia. Quinta vez, já. Não, peixinho é o arroz. Quinta vez. Tá gostoso. Não tem bomba. Ó aqui, ó o que aconteceu com o nosso amigo. Ó. Aí, ó. Aí. Tá vendo? Nosso amigo. Tá evaporando. Evaporando. Do nosso amigo. Meu amigo, e aí, qual que você achou do peixinho hoje? Rapaz do céu, sem comentário, hein? Eu ia fazer um caldo, eu falei, não, eu vou fazer um ensopado. A gente fica assistindo no vídeo, rapaz, junta água na boca, lá doideia. Mas aqui é de babá. Aí é que piora o negócio. Aí é babá. Tá isso aí. Tá bom. Se tá feliz, tô feliz também. Agora, que não vai ter energia lá hoje, não vai, né? Parabéns, viu, Miguel. Obrigado. Mas eu tô preocupado é que o ciúme do gaúchinho, porque se eu virei o teu puxa-saca. Não, mas é assim. Porque ele já tá doendo o cotovelo. É, é assim. Já tá doendo o cotovelo do rapaz. Os caras não sabem da influência do Miguel Alves. Bota a cara do seu vergonha lá. Olha lá, olha lá. 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 Eu vou defender o mozão. Virou mesmo. Virou o quê? É. Puxa a saco, ué. É do Miguel. É doido, é. Deus me livre. O saco dele é grandão. Olha lá. O senhor Roberto quer falar lá. Você viu que os contos que o cara tá pegando no seu pé aí, velho. Só no cuidado, não é não. Vai entrar pra turma. Tem que aguentar essa aí. Vai empassar não tem não, vai não. Tem que estar ganhando pra ganhar. Não, vai empassar. É, eu vou desligar essa câmera que eu vi que não vai dar nada de conteúdo. Vocês desculpam. Não, não.